Recebi a Tua Carta Respondendo a que eu mandei Foi tão grande o Teu silêncio Quanto tempo eu Te esperei Se Tu vais casar com outro Não devias me escrever Vou viver pensando em Ti Vou viver pensando em Ti Até morrer Sei que o outro vai contigo Eu também queria tanto Eu vou levar-te muitas flores Orvalhadas com meu pranto Te darei meus parabéns Mesmo triste e amargurado Ao saber que entre nós sois Ao saber que entre nós dois Está tudo acabado Se Tu vais casar com outro Não devias me escrever Vou viver pensando em Ti Vou viver pensando em Ti Até morrer Sei que o outro vai contigo Eu também queria tanto Eu também queria tanto Eu também queria tanto Ao saber que entre nósido Ao saber que entre nós dois Está tudo acabado Ao saber que entre nós dois Está tudo acabado Amém